O rapaz, identificado por testemunhas como Gustavo Coelho da Silva e a mulher dele, Vanessa Bogado, foram presos na manhã desta quinta-feira em um apartamento de alto padrão que foi alugado pelo casal. A dupla dava indícios de que estava se preparando para se mudar dali. Apresentava-se como uma pessoa de alto poder aquisitivo, que tinha conhecimentos em determinadas áreas específicas. A vítima acreditava se tratasse de um grande empresário e aí trocava algumas informações e o esteranatário percebia de algum tipo de serviço que a vítima precisava, ou mercadoria, e aí praticava o engoto. De acordo com a polícia, até o momento, seis vítimas já se apresentaram. Os prejuízos delas, se somados, podem ultrapassar os 100 mil reais. Mas, de acordo com a delegada que cuida do caso, estes números podem ser ainda maiores. Entre as vítimas,